São 7 horas e 11 minutos, trechinho da celebração, você vai acompanhar ao vivo na TV Mix o Padre Josselir, é a grande novidade na programação da rádio e da TV Mix. Nós teremos diariamente às 6 horas da tarde na Rádio Mix, esse programa em que o Padre vai conversar com você, você vai ligar, vai participar, um programa com muita reflexão, muita oração, muitas bênçãos, todos os dias às 6 da tarde, na Rádio Mix, 770 AM. Às segundas-feiras, às 8 horas da noite, logo depois do nosso telejornal, a Miss do Padre Josselir ao vivo de Rio Claro. E nós teremos também um programa semanal, nós estamos definindo ainda os dias de exibição, que será um programa com testemunhos. Eu irei até a igreja e vou conversar com estes fiéis que receberam as mais diversas graças e nós vamos exigir estes testemunhos na televisão. E tudo isso só será possível graças à nossa direção aqui da TV Mix, que está abrindo este espaço no rádio e na televisão. E o nosso comandante aqui, o Padre Josselir, o Luz Henrique Quintal, que sempre apostou na comunicação na nossa região, no rádio e na televisão, e que compartilha dessa opinião que a televisão tem que informar, tem que prestar serviço e tem que evangelizar também, não é, Quintal? Boa noite. Sem dúvida, boa noite, Cardinali, boa noite, Padre. Josselir, como a gente fala Padre, 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 né? Fica como Padre mesmo, um Padre famoso, um Padre que ouvi falar muito bem dele, muito tempo já falando dele, o que ele consegue nas missas dele, a graça que ele faz para as pessoas, as curas praticadas lá, e realmente é uma satisfação muito grande, viu, Padre, que você esteja com a gente aqui, justamente para levar um pouquinho mais de bênção para essas cidades, para essas pessoas que tanto necessitam, que tanto precisam, e tem que se apoiar na fé. Tem que se apoiar na fé, que o senhor sabe muito bem, que só com fé, com caridade, com o senhor por trás disso daí, que nós podemos conseguir ajudar essas pessoas que tanto precisam. Eu agradeço a sua acolhida e parabenizo você, o primeiro que me chamou a atenção quando entrei aqui na igreja foi vir lá a imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu acho que já é uma TV abençoada por Deus e por Nossa Senhora, acho que isso é importante para mim, e já me sinto acolhido aqui, já me diria, faço parte dessa família de vocês aqui. Sem dúvida. E desde já desejo que as bênçãos de Deus cada vez mais se concretizem nesse grande meio de comunicação social, que seja realmente como diz o próprio Cristo, para a maior glória de Deus, e para a salvação das almas, que é o mais importante. Essa é a nossa missão de padre, a buscar cada vez mais arrebanhar o povo de Deus, para que se aproxime da salvação. E com certeza eu sempre falo, viu padre, o que seria desse povo, dessa população, dessas cidades, sem a igreja, sem de uma forma geral as igrejas, ajuda que traz para as pessoas, tanto com conforto, tanto com ajudas espirituais, tanto também, né, como o senhor fala mesmo, a gente está cansado de saber lá, aqueles milagres que acontecem, aquelas ajudas físicas que acontecem, isso é muito importante. A população precisa disso, a população necessita disso. Ainda bem que tem vocês, que dão a mão, estão ali, para fazer essa grande caridade para o povo dessa nação. É, eu acho que cada um de nós vem no mundo com uma missão, né, e nós como padres temos essa missão de estar junto com o povo, principalmente, muitas vezes, o que mais precisa de nossa ajuda, nós temos lá em Rio Claro, um grande projeto social, que vocês vão ter oportunidade de conhecer depois, o Paulo já conhece, onde que nós atendemos lá mais de duas mil pessoas mensalmente. E um projeto aí, para o futuro de grandes trabalhos sociais, hoje a igreja também que faz essa grande parte social, que é fundamental, domingo quem foi na missa, o próprio São Paulo falava, entre a fé, a esperança e a caridade, a maior virtude deve ser a caridade. Então, buscamos também conscientizar as pessoas de um trabalho social em prol do próximo. É importante, eu estive lá conhecendo a igreja, até de parabéns, tanto a construção, como a engenharia, bem bolado, as pessoas que estão frequentando lá, padre. Eu vi um pedacinho das imagens aí da missa. Olha, puxa vida, é uma coisa bem diferente, é uma coisa que vai emocionar, para quem não conhece ainda, vai conhecer a missa, o padre, e com certeza, vai admirar mais ainda quem não conhece. Com certeza, estamos aqui para essa ajuda, e colaborar no que for necessário. Obrigado, Quintal, e desejo desde já mais uma vez, que Deus continue abençoando o Senhor, como diretor em tudo isso. Eu sei que hoje, dirigir uma empresa, dirigir uma televisão, uma rádio, tem que ter muita paz de espírito, e muita intelectualidade. Então, que Deus continue te dando esse grande discernimento, para que os seus trabalhos prosperem, para que sejam realmente colocados a serviço do povo de Deus. É isso aí, pode contar com a gente, padre, seja bem-vindo aqui, e também, essa quantidade de fiéis, que tanto lutou, e hoje, no próprio Facebook, hoje, quero dizer, viu padre, que tem várias mensagens, o pessoal pedindo, para o senhor vir para a televisão, sem saber, tem muitas pessoas hoje, que estão lá comentando, e hoje, está surpreso, de ter falado hoje, no Facebook, comigo, as perguntas, e ao mesmo tempo, o padre está aqui, dando a notícia, que vira para cá. Aliás, o Quintal estava viajando, não é Quintal, você estava fora aí, na penúltima semana, e teve uma comissão de senhoras, que foi até a Gali, chegou lá na portaria, quero falar com o Quintal, o Quintal está viajando, ele está lá na fazenda, não queremos falar com o Quintal, ele tem que colocar o padre Jocely, na TV Mix, você ficou sabendo isso aí, Quintal? Ficou sabendo, foi na comissão lá, aí liga para o Maurício, foi lá o Maurício, para falar com as senhoras, realmente muitos pedidos, de pessoas, querendo o padre Jocely, na nossa programação. A pessoa que é o conforto, ele quer o conforto espiritual, e está aí o padre Jocely, justamente para levar isso até a população. Obrigado padre, mais uma vez, continua com o Cardinal, tem pessoas, acreditam no telefone aí, para falar com o senhor, e nós conversamos daqui a pouquinho. Ok, meu querido, que Deus possa abençoar, então vamos ver o Cardinal aí, eu sei, falei que programa de brabo, é programa de gordo, mas aqui tem um outro, que não tem tamanho, mas é brabo. Tem um lá e outro, é o gordo e o magro, não é o gordo e o magro? Porque então, estou deslocado, porque tem o Gildinho, o Paulo Eduardo e eu, aí o padre falou, que esse tipo de programa, programa de polícia, que usa o porreiro, que é programa de gordo, então eu vou ser demitido, vou perder o emprego, como é que eu vou fazer? Mas continua. Tem que engordar, será que dá para chegar no padrão? Mas a dupla é boa, tem o gordo e o magro, vamos ficar com o magro também. Melhor, né? Tá bom. Um abraço a todos, boa noite. está aí o Luzer Quintal, nosso comandante aí, sem ele não seria possível, nada disso, viu padre? A existência da rádio, da televisão, foi uma trajetória, o Quintal sempre foi um visionário, idealizando aí a comunicação, o rádio, a constituição da Rádio Mix, depois aqui da televisão, e nós temos esse objetivo aí, da prestação de serviço, para a nossa região, nós queremos falar para a nossa região, que para o Brasil todo, tem as emissoras nacionais que falam, né padre? Vamos falar aqui para a nossa região, os problemas dos bairros, atendendo a população, vamos atender a nossa região, na prestação de serviço, na utilidade pública e na fé. Inclusive, depois da sua missa, o senhor costuma atender, porque as pessoas às vezes querem conversar, querem uma benção individual, e o senhor costuma atendê-las após a celebração. Sim, toda segunda-feira e toda sexta-feira, após a missa, eu dou uma benção individual, para as pessoas que desejam receber a benção, e sempre fica aí, em torno de 800 mil pessoas, começo mais ou menos, acaba a missa, nove horas, e vou até meia-noite, uma da manhã. Puxa vida, atendendo as pessoas? Até que tiver um, eu estou lá. Muitas vezes morto, de cansado, mas... Eu vou aproveitar nesse momento, para ir lá gravar os testemunhos, para a gente colocar no ar também. Esse é um horário bom, para conversar com as pessoas. Quem está com a gente no telefone? Alô? Alô? No 3404 4010, é a grande novidade na programação da TV Mix, o Padre Jocely, no rádio, na televisão. No rádio, às seis horas da tarde, todos os dias, na televisão, as missas, que você vai acompanhar, às segundas, às oito horas da noite. O que você achou, dessa estreia, que nós estamos anunciando hoje aqui, em primeira mão, estávamos negociando, conversando, em primeira mão, essa estreia aqui na TV Mix, 3404 4010, com o Padre Jocely, com a gente aqui, em cima do fato. O Padre, que tem alguns trabalhos musicais também, né Padre? Nós teremos oportunidade depois, com calma, de mostrar durante a nossa programação, mas o senhor já gravou, inclusive, alguns trabalhos, com algumas participações especiais. Já. Já gravamos com Joana, já gravamos dois, três CDs, sertanejo, estilo sertanejo, e estamos aí gravando agora mais um, que no mês de maio deve estar aí no ar, para todo o povo poder participar melhor da Santa Missa. Como é que é essa Missa Sertanejo? Missa Sertanejo, é uma equipe que eu tenho de um bairro, quando eu fiquei em parco, na paróquia do Guanado Espírito Santo, de uma comunidade de assistência, onde o pessoal tem todo um estilo sertanejo, então nós gravamos lá, para o povo mais celebrar, acho que no dia a dia, a vida do povo, cada, acho que a celebração deve acontecer, se todo um bairro totalmente, de onde o povo tem um estilo, celebrar o estilo do povo, acho que isso chama muito a atenção para eles. Graças a Deus, foi muito bom. É, porque o padre tem que trazer o fiel para a igreja, tem que falar a linguagem dele, não é padre? Sim, exatamente isso. Tem particularidades de cada região, né? É, cada região tem sua fama de celebrar, eu trabalhei cinco anos, nas missões do Mato Grosso, e lá aprendi muito com o povo, porque era um povo totalmente sertanejo, então não adiantava, eu queria ir lá botar música, por exemplo, para a renovação carismática, que não era o estilo deles, então, isso foi muito bom. Quem está com a gente no telefone? Alô? Alô? Oi, quem fala? É Débora. Ô Débora, você fala de onde? Nossa Senhora das Dores. Opa, pessoal do Nossa Senhora das Dores, que é o bairro mais populoso aqui de Limeira, padre. Ô Débora, você já conheceu o trabalho do padre Jocely? Então, foi a primeira vez, na segunda-feira, eu tive o prazer de receber a bênção individual do padre, e eu fui curada, eu vi sofrendo de um problema de saúde há três meses, e eu fui curada desse problema que eu estava. Você pode contar para a gente o que você estava passando, e o que aconteceu depois de você ir na missa? Eu estava com um problema de hemorragia, já fazia três meses, eu não podia sair da minha casa, eu não ia ter lugar nenhum. Sei. Fui em médico, fiz tudo que eu tinha que fazer, e nada. Aí eu fui na missa do padre, o padre tocou em mim, eu fui curada. E os médicos diziam o que do problema que você estava enfrentando? Que era normal. Normal. E você sofrendo lá, com uma perda de sangue, um problema grave. Isso. E daí, depois da missa, mudou tudo? Mudou tudo, tudo. Agora eu vou sair da minha casa, estou vivendo minha vida normal. Bom, caiu a linha, mas deu para a gente entender aí, mais um testemunho, entre tantos, entre tantas situações, de pessoas que passam pela missa, de pessoas que vêm pela televisão, e ouvem pelo rádio, e também recebem a cura, são muitas as situações de cura, através desse trabalho fantástico, de evangelização. Quem mais está no telefone? Alô? Alô? Oi, quem fala? Isabel. Oi, Isabel, você fala de onde? Eu falo da Santa Lúcia. Santa Lúcia? É. Muito obrigado, um abraço a todos aí do Jardim Santa Lúcia. Conhece o trabalho do Padre Jocely? Lógico que eu conheço, a gente vai na missa toda segunda-feira. Ah, vocês frequentam lá, toda segunda? Frequentamos lá. É. O que você me diz dessa missa aí, que tem chamado tanta atenção em toda a nossa região? Nossa, extraordinário, você já assistiu uma missa dele lá? Olha, eu nunca assisti lá, eu já vi pela televisão. Eu nunca estive. Então você precisa. Não, eu vou lá já, nas próximas semanas, nunca estive, eu conheci a igreja com o Padre, mas na missa eu não tive oportunidade ainda de ir, vir pela televisão. Mas por isso que eu estou perguntando, o que as pessoas sentem de tão especial nessa missa? Nossa, a presença de Deus, Ele faz a gente sentir a presença de Deus. Lá eu encontrei Deus na missa dele. E a gente recebeu muitas graças lá, Gardinário. Qual graça que você já recebeu? A minha filha não conseguia engravidar, ela engravidou, minha neta nasceu prematura, e hoje a gente recebeu essa graça lá. Ela está muito bem, Gardinário, muito bem. Foi através de lá recebemos essa graça. Poxa, que bacana. Muito obrigado pela sua ligação. Eu não sei se o senhor está acostumado a ouvir tantos relatos, ou se a cada relato é algo que lhe toca, lhe emociona, porque são histórias de vida das pessoas que são transformadas, né? Através desse trabalho que o senhor faz. Sim, exatamente. Eu ultimamente tenho escutado muitos relatos, por isso que nós agora abrimos no meu site um quadrinho para a pessoa deixar o seu testemunho. Exatamente. Porque eu acho que é importante a gente deixar para o povo, a nós agradecer a Deus as maravilhas que Deus faz em nossa vida. Mas acho que o grande diferencial da nossa observação lá, Gardinário, eu queria dois pontos. É o altar que está bem no centro, então... Aliás, é um altar circular, né? Isso. Muito bacana essa ideia. Ele fica girrando o tempo inteiro. Ah, então o tempo todo está falando para todas as pessoas que estão ao redor. Exatamente isso. Nós muitas vezes temos dificuldade em se comover. Se ficar paradinho, lá o altar vai te levando, mostrando para todo mundo. Então, acho que é um ponto importante. Outro ponto, todo mundo vê, todos se vê. A diferença é na missa, um de costa para o outro. Não lá, todo mundo fica de frente, um para o outro. E o segundo ponto fundamental, que eu acho que faz o grande diferencial da minha celebração, é a equipe, a banda que eu tenho, são músicos profissionais, que ajudam também a animação. Imaginamos nós, sete mil pessoas com dois estrelas, tchuc, 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 não vira nada. Tem que ter. Então, as músicas, a caminha. A coisa caminha. Aliás, essa sua ideia do altar giratório é muito bacana. Eu me lembro uma vez, eu fiz muitas coberturas do dia 12 de outubro em Aparecida, eu estava acompanhando uma celebração, e eu estava incomodado, porque o padre estava de costas para mim, que eu estava do outro lado ali, e eu percebi a preocupação que lá as pessoas ficam ao redor, mas o padre tem que ficar circulando, virando. E o senhor bolou, então, esse altar giratório. Mas o senhor não fica com tontura depois da missa, não? Não fica girando o altar lá? Nada, porque demora quatro minutos e meio... Ah, e vai devagarinho. ...para dar um giro. Devagarinho vai girar. Então, devagarinho, quem não costuma nem percebe que está girando. Olha, é com grande satisfação que nós anunciamos a estreia do padre Jocely na programação da rádio e da televisão mix, e nesse finalzinho de programa, eu queria chamar duas pessoas aqui. Primeiro, o Paulo Eduardo. Paulo, por gentileza, eu queria que você desse uma luzinha, e pegue o microfone que estava com o quintal, e não sei onde foi parar, mas o Paulo foi muito importante nessa negociação. Não, não tem bem sem microfone aqui, não tem problema. É o meu. Pega o do padre aqui. E o Paulo que já tem uma amizade de bastante tempo com o padre Jocely, né, Paulo? Eu já tenho uma boa noite, tenho a oportunidade de ser abençoado pelo padre já há muito tempo, e ter a alegria de tê-lo como amigo da nossa casa, como amigo da nossa família, e isso para nós é muito bom. E também ter recebido lá em casa tantas e tantas bênçãos. E eu fiquei muito contente, eu só não imagino o quanto, de trazê-lo, de participar desse momento, de poder trazê-lo para conhecer o quintal, o Amaury, o Gardinale, e agora estamos na mesma casa. Estamos juntos novamente. Fazemos parte da mesma família. Que bom. Da mesma família. Estou muito contente, galera. Muito bem. Eu quero agradecer, viu, Paulo, por você ter sido intermediador, né, ter nos apresentado ao padre Jocely, vocês que já tiveram a oportunidade de trabalhar juntos lá nas claritianas também, né, e o Paulo, que é grande comunicador profissional da comunicação, na direção de emissoras de rádio e televisão, e que conseguiu conosco compor essa vinda do padre Jocely. É um grande ganho para a nossa programação, né, Paulo? Aliás, você, às segundas-feiras, inclusive vai entrar depois do padre, vai começar o programa abençoado. Abençoado, com certeza. Puxa vida. Não vai fazer programa de gordo falando mal dos outros na segunda-feira. O padre Jocely, o Gardinale, ele tem que engordar, ele está fora do padrão. Bom, então, para eu engordar, o Amaury disse que vai organizar um jantar hoje, né, para recepcionar o padre Jocely. Eu queria chamar o nosso diretor-geral aqui, o Amaury Worms. O Amaury, vem aqui dar um alô aqui, porque, como são as... Nada é por acaso, né, padre? Como as coisas acontecem aí, realmente, com a intervenção de vila. Boa noite, boa noite. O Amaury, nós temos um trabalho muito bacana, e, aliás, eu sou grato a ele, foi ele que me trouxe aqui à televisão, que abriu espaço junto com o Quintal, para que eu começasse o meu trabalho aqui. E o Amaury nos deixou por um período, ele recebeu um convite do Silvio Santos para trabalhar no SBT, mas ele voltou. E no que ele voltou para Limeira, e antes dele retornar aqui à TV Mix, ele falava assim, Gardinale, às segundas-feiras, eu tenho ido a uma missa, a uma celebração. Não, Amaury, mas para ir em missa de segunda-feira, para tanta coisa... Não, mas... Começou a me falar do padre Jocely, que estava frequentando as missas do padre Jocely. Aí eu comecei a assistir o padre Jocely na televisão, nas transmissões da TV Claré, e culminou com a vinda do Paulo Eduardo, comando o seu programa, dos nossos estúdios lá de Piracicaba, que foi uma grande conquista para a TV Mix, inaugurar os seus estúdios em Piracicaba, e a gente poder colocar o padre no ar com a direção do Amaury aqui na nossa programação. Não, Amaury? Uma grande notícia para todos nós. Uma felicidade muito grande. Eu luto por isso há um ano que eu acompanho o Jocely. Eu sei que ele está há muito mais tempo, mas eu voltei para a Limeira há um ano, e há um ano que eu, pelo menos duas a três, segundas-feiras eu vou à missa dele, e me sinto muito bem lá. Já me deu várias graças, e eu, cada dia que eu vou, eu gosto mais da missa dele. Então, se eu puder passar isso para os outros, eu vou ser um cara muito feliz. Eu tenho certeza que, com essa vinda dele para cá, muita gente vai levar vantagem, sucesso na vida, porque ele é uma pessoa para cima, uma pessoa que deixa todo mundo à vontade, que a gente vê o pessoal chegando na igreja dele, a pessoa sai feliz, sai rindo, as famílias saem conversando. É um clima muito agradável. Então, isso, se a gente podendo proporcionar para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, eu vou ficar muito feliz no que eu faço, é trabalhar em televisão, de poder proporcionar isso para os telespectadores. Legal, bacana, Maurício. Parabéns pela iniciativa aí, de trazer a nossa programação, o Padre Jocely. Muito obrigado. Muito bem, Padre, eu quero agradecer a sua presença aqui. Pela primeira vez, esta será a primeira de muitas, e além da missa, além dos testemunhos, eu fiz um convite, o Padre Jocely aceitou. Falei, Padre, ainda há tanta notícia pesada, tanta notícia ruim lá no programa, será que o senhor não faria, queria uma falinha do senhor, um minutinho por dia, uma reflexão. Ele falou, não, Gardinal, eu topo, estarei com você também, no seu programa, no programa do Paulo, e nós vamos exibir, todos os dias, pílulas, palavras de reflexão, porque às vezes, tanta notícia ruim, entra o Padre Jocely, uma palavra que eu tenho certeza, que um minutinho ali, vai tocar no coração das pessoas, e fico muito grato por isso também, vai ser muito bom. Agradeço a você, Gardinali, agradeço ao diretor-chefe aqui do estúdio, ao Paulo, e ao nosso irmão aqui, que estão aí, buscando nós realmente, formar esse novo grupo, essa nova parceria, acho que é importante esse trabalho, espero que a gente possa produzir frutos, você fala assim, se conseguir, eu vou ficar muito feliz, e eu também fico feliz em poder, levar a mais cidades, a evangelização através desse trabalho, da TV e da Rádio Mix. Muito bem, nós vamos encerrar, ô Paulo, pega a urna para mim, que eu vou pedir para o Padre, sortear o prêmio de hoje, e a pessoa que for sorteada pelo Padre, vai ser abençoada, hein? É, muito bem, o Padre vai sortear, nós já estouramos o nosso horário, aí vamos atrasar um pouquinho, nosso telejornal, alô Maria Eduarda Assis, do bairro Campo Belo, Maria Eduarda Assis, do bairro Campo Belo, vai receber o prêmio de hoje, o afiador elétrico. Muito bem, Padre, muito obrigado pela sua presença, e eu vou pedir para a gente encerrar, e passar para o nosso telejornal, com a Mariana Antonella, que o senhor faça uma bênção aqui, na Câmara 1, para todos os nossos telespectadores, voltamos amanhã, às 5 da tarde, muito obrigado. Então tá bom, o Senhor esteja convosco, Ele está no nome de nós, Deus de bondade, amor e misericórdia, e poder, abençoar nesse dia, esse trabalho da TV, as famílias que estão sempre ouvindo, esta boa imprensa, a Rádio Mix, Deus venha trazer saúde e paz, e que nesta noite, Deus lhe dera um descanso tranquilo, com as bênçãos de Deus, na intercessão de Nossa Senhora, vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém.